Oi gente, voltei com mais um vlog e dessa vez eu vim falar com vocês sobre um projeto de leitura coletiva de ficção científica que eu resolvi participar e esse projeto tem como objetivo ler um livro de ficção científica por mês, vão ter algumas discussões semanais e também os livros que tiverem adaptação nós vamos assistir e conversar sobre ele. E esse mês de fevereiro, provavelmente vocês devem estar vendo isso no final de fevereiro ou em março, mas enfim, a leitura desse mês vai ser do livro Eu Robô, do Isaac Zimov. Esse vai ser meu primeiro contato com o autor e por esse ser um livro de contos eu achei que valeria a pena fazer um vlog para ele, porque aí eu posso conversar um pouquinho com vocês sobre cada conto, mas não se preocupem porque eu não vou dar spoiler. E no final da leitura, quando eu assistir o filme, eu converso um pouquinho com vocês sobre o filme também. Inclusive, se você quiser assistir o filme ele está disponível no catálogo do Telecine Play. E esse projeto vai durar o ano inteiro, alguns dos livros que serão lidos nos próximos meses já foram selecionados, as meninas fizeram um template muito bonitinho com a listinha deles, eu vou botar aqui do lado. E também vou colocar o link dos livros aqui na descrição para quem quiser conferir. Eu vou participar das próximas quatro leituras. Na verdade, é do mês de março eu já li, inclusive tem resenha no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. É porque eu li no final de dezembro, eu ainda não sabia da existência do projeto. Mas eu vou ficar lá no grupo só para conversar e ler o que o pessoal vai estar achando da leitura. E eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição também o link do Instagram das meninas para quem quiser participar, poder falar com elas e pedir para entrar no grupo. Ah, e uma coisa, esse vlog vai ser um pouco diferente do vlog da Maratona Calhamaço que caso você ainda não tenha assistido eu vou deixar nos cards também porque lá eu gravei num período de dois dias, tá? E esse aqui vocês vão ver dias variados durante o mês porque eu vou ficar lendo esse livro durante todo o mês de fevereiro porque eu vou acompanhar as metas, inclusive eu vou botar aqui a fotinho das metas bonitinho para vocês porque as meninas são assim, super organizadas, tá? Então eu vou estar acompanhando as metas porque eu não quero dar spoiler para ninguém lá no grupo. E é isso, e caso você se interesse por esse ou qualquer outro livro vai ter link aqui embaixo no box da descrição e você comprando por esse link você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom? E agora eu vou ler um pouquinho e daqui a pouco eu venho conversar com vocês sobre ele. E agora eu vou ler um pouquinho. Bom gente, voltei. Vamos conversar um pouquinho sobre a introdução e o primeiro conto do livro Eu Robô. Aqui nós temos um repórter jornalista que ele quer escrever um artigo para a imprensa interplanetária. E esse artigo vai ser sobre a doutora Susan Calvin, psicóloga roboticista que tem 75 anos e ela está finalmente se aposentando. E nessa espécie de entrevista eles vão começar a conversar e ela vai contar a história relacionada a robôs. E é muito legal porque ela tem uma visão bem otimista da situação. Inclusive tem um trecho que ela fala nessa introdução, que é o mesmo trecho que aparece aqui atrás, como se fosse a sinopse, que é ela falando que os robôs são criaturas mais fortes, mais úteis, mais fiéis e que são uma espécie melhor e mais perfeita do que os próprios humanos. Então a gente percebe logo de cara que ela tem uma visão muito otimista sobre a evolução dos robôs e tudo mais. E isso me surpreendeu muito porque ela começa a contar o conto do Robin, que é um robô que foi vendido como uma babá. E eu acho que essa foi a primeira história que eu li na minha vida onde tem uma visão muito otimista e muito bonita, sabe? Porque aqui nós temos uma garotinha e ela convive com esse robô que ela chama de Robin. E esse robô não é apenas uma babá dessa garotinha, ele é o amigo dela. E começam alguns questionamentos da mãe sobre se esse robô pode vir a ser perigoso em algum momento. Aí eles começam a citar sobre as leis da robótica, que é a primeira lei que ele introduziu aqui, que um robô não é capaz de ferir um humano porque senão ele vai ser desativado. E essa mãe decide tirar o robô da garotinha. E essa menina ela fica muito abalada porque ela perdeu o único amigo dela. E gente, é uma coisa assim triste de você ver porque você vê que a menininha tá sofrendo, mas ao mesmo tempo é muito bonita, sabe? A inocência da criança de enxergar o robô como uma pessoa, como um igual, como um amigo. E eu fiquei muito feliz porque normalmente, eu não sei se vocês repararam, mas sempre que a gente vai ler algum livro de ficção científica, tem alguma tragédia acontecendo, né? Tipo, alguma coisa deu muito errada na humanidade. E nesse conto não. Assim, eu não tava esperando que fosse uma visão otimista e eu gostei muito disso. Primeira impressão do Isaac Asimov, cara, ele me conquistou. E tô bem ansiosa pra ler os próximos dois contos, mas aí eu já leio amanhã e depois eu venho conversar com vocês um pouquinho. Eu li mais dois contos do Eu Robô, sendo o primeiro deles o Andando em Círculos. E eu gostei desse conto, mas ele não tem uma pegada emocional igual o primeiro do Rob. Ele é um pouco mais técnico pra você entender como é que funciona as três leis da robótica, né? E também na questão de como essas leis podem entrar em conflito. Por exemplo, a primeira lei, eles falam que é que um robô nunca pode ferir um humano. Na segunda, eles devem sempre obedecer aos humanos, menos em situações que isso entre em conflito com a primeira. E na regra três, o robô tem que proteger a própria existência, desde que isso não entre em conflito com as outras duas primeiras leis. Então, o Andando em Círculos, pelo próprio título, você já consegue imaginar o que um conflito dentro dessas leis pode gerar. Gostei muito desse conto porque ele deixa muito claro e muito bem explicado sobre o que são as leis da robótica. E o outro conto que eu li é Razão. Eu não sei se vai manter esse padrão, assim, pros próximos contos também, mas cada conto que tá passando, eu noto que tem robôs mais evoluídos, sabe? Inclusive, nesse terceiro, tem um robô que ele simplesmente não acredita que ele possa ter sido criado por humanos que são inferiores a ele. Então, ele acaba discutindo com os próprios humanos que o construíram. E esses humanos ficam um pouco assustados, né, de por que esse robô tá agindo dessa forma. Mas, dentro das leis da robótica, você vê que as coisas vão se ajustando. E eu achei isso muito interessante porque a gente vai vendo que essas leis vão funcionando e se adequando às situações de uma maneira muito perfeita. E semana que vem eu leio a próxima meta. Mas estou gostando muito desse livro até o momento. Então, gente, aproveitando que eu tava aqui gravando vídeo pro canal, vim falar com vocês um pouquinho sobre o robô, né, os outros contos que eu li. E eu perdi a data, tá, da discussão. Porque a discussão era domingo e hoje já é terça-feira. O que que aconteceu? Semana passada meu gato tava meio doente, então... Eu fiquei cuidando dele direto e eu não li nada, sabe? Eu acho que a única coisa que eu li foi Never Nighting porque era a leitura coletiva que eu tava organizando. Então, fica meio feio você atrasar na sua própria leitura coletiva, né? Mas hoje, mais cedo, eu li três contos. O primeiro deles é o É Preciso Pegar o Coelho, que é o conto número 4. Eu não curti tanto esse conto. Porque, basicamente, nós temos mais uma situação onde um robô, aparentemente, apresentou um defeito e os dois funcionários da empresa vão tentar solucionar esse problema utilizando as leis da robótica. Esse conto não teve muita diferença do anterior nesse aspecto. Então, pra mim, ele foi mais na questão de ser um pouco engraçado. Porque, por ser os mesmos personagens dos dois contos anteriores, os mesmos funcionários, um deles tá na vibe de, não, vamos lá, vamos resolver, isso é o nosso trabalho. E o outro tá, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, toda hora dá um robô novo, dá defeito na nossa mão. Eu não aguento mais trabalhar assim. Então, assim, foi mais engraçado pelo aspecto dos dois personagens trabalhando ali pra tentar solucionar o problema do que o próprio enredo do conto, né? Aí, depois, teve um conto que eu achei muito interessante, que foi o conto número 5, que o nome é Mentiroso. E aqui, nós não vamos ter aqueles dois funcionários, nós vamos ter a própria doutora Susa envolvida na história. E eu achei esse conto muito interessante porque nós temos um robô que lê mentes. Ele começa a interferir na vida de muita gente que tá ali em volta porque os cientistas estão tentando descobrir o que aconteceu na fabricação e na montagem ou até mesmo na programação dele que fez esse robô ter essa propriedade de ler a mente das pessoas. E aqui nós também vamos ver as leis da robótica sendo empregadas, sabe? Só que foi de um jeito um tanto cruel. Eu fiquei meio triste pelo robô porque você sente que ele tava tentando dar o melhor dele. Ele realmente acreditava que ele tava ajudando as pessoas. Fiquei um pouco chateada com a doutora Susa porque eu acho que ela deixou transparecer demais alguns sentimentos dela e ela não agiu de forma racional que nem ela costuma agir. Ela acabou deixando os sentimentos dela prevalecerem. Eu fiquei meio chateada com ela nesse conto. Mas no conto seguinte, que é um robôzinho sumido, eu fiquei do lado da doutora Susa porque acontece uma coisa aqui que eles estão avaliando alguns robôs e um desses robôs meio que sumiu. Só que eles não sabem qual é o robô e fica todo mundo se questionando tá, mas qual a importância de um simples robô que sumiu? E eles viram e falam... Tipo assim, gente, isso não é spoiler, tá? Porque o conto tem mais de 30 páginas e isso é na segunda página que fala. Eles falam que esse robôzinho que sumiu, ele teve uma das leis da robótica alterada em sua programação. E isso é muito perigoso, né? Porque como eu já falei com vocês, a primeira lei da robótica é que um robô não pode ferir um ser humano ou deixar por inação aquele humano se machucar. Então quando a doutora Susa fica sabendo disso, ela fica horrorizada, ela fica com muita raiva dos cientistas que fizeram isso sem consultar ela. Do tipo, como é que vocês podem fazer alguma coisa tão absurda desse jeito e idiota ao mesmo tempo, né? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Porque assim, gente, os robôs são superiores a gente. Tanto em questões físicas e até mesmo em alguns aspectos mentais. Eles meio que estragaram o robô, deixando ele muito mais perigoso, porque não faz sentido uma criatura que é superior aos humanos obedecer aos humanos, entendeu? Então ela fica muito indignada com essa situação. E, gente, eu gostei muito da questão desse conto, porque até então eu tava achando essa lei de os robôs não poderem ferir os humanos e tal, uma parte um pouco arrogante, sabe, da humanidade, de querer que eles sejam servos. Só que agora eu comecei a perceber que acho que é por causa das leis que a humanidade ainda tá viva, né? Porque senão os robôs teriam acabado com a gente. Porque eles são muito superiores a nós e não faz o mínimo sentido eles obedecerem a gente se essas leis não existirem. Sei que eu gostei muito desse conto, gostei mesmo desses dois últimos. Eu acho que o único conto que eu não gostei do livro até agora foi esse 4, porque eu achei meio chatinho, né? Espero que a próxima vez venha falar com vocês eu já tenha concluído ele, porque eu quero ver se eu consigo terminar de ler os contos hoje, mais tarde ou amanhã. Bom, gente, terminei. O robô e eu vim conversar aqui rapidinho com vocês sobre o conto 7, que é o evasão. E aqui a empresa recebeu uma proposta de que se eles dessem determinados dados, uma determinada questão pro cérebro da empresa, que é um robô, analisar e se corresse tudo bem, seria extremamente lucrativa. Então nisso eles resolvem aceitar, mas há uma certa desconfiança, porque essa questão pode apresentar um dilema que pode prejudicar o funcionamento do robô. Aí eu nem posso falar muito além do que é isso, senão eu acho que vocês vão matar a questão da história. Mas eu queria dizer que sabe aqueles dois personagens que eu citei lá no início do livro, que sempre que eles iam... que sempre que eles apareciam na história alguma coisa dava muito errada? Então, essa é a situação. Só que de todas, esse foi o conto que eu achei mais cômico, o problema que eles têm que viver ali e solucionar. E eu achei bem engraçado a forma que isso foi apresentado. Gostei bastante desse conto, foi um conto divertido. E o outro, esse aqui eu gostei porque ele me fez refletir sobre alguns aspectos, que foi o Evidência. Aqui nós temos um prefeito, o é governador, deixa eu ver... É um prefeito, ele tá suspeitando que o concorrente dele seja um robô. Aí ele fala que ninguém nunca viu esse homem comendo ou dormindo, alguma coisa assim. E ele entra em contato com essa empresa porque ele quer que a empresa prove que ele é um robô. Inclusive, essa obsessão dele pra poder ganhar as eleições, né, provando que o outro concorrente é um robô, é até engraçado porque a doutora Calvin dá logo um fora nele, porque ela vira e fala assim, você vai ter as provas que existem. Você é o único responsável pelo que você quer. Então, se o homem for, né, um robô, beleza, você vai saber. Mas se ele for humano, eu não vou te provar nada, só porque você quer que ele seja um robô pra você ganhar a porcaria da eleição. Aí, tipo assim, ela não se flora dele muito da hora. Só que tem toda uma história por trás, a gente vai acompanhar esse homem também, que é o suspeito de ser um robô. Por sinal, eu gostei muito dele. E o que acaba acontecendo em relação às dúvidas aqui é porque não tem como você provar exatamente se ele é um robô ou não, porque às vezes ele pode ser somente um humano que é bondoso, que é gentil, que é íntegro, sabe? Então, foi muito legal essa discussão sobre se ele era um robô ou não. Eu até lembrei de Blade Runner, porque em Blade Runner também tem a discussão se certos personagens são robôs ou humanos, mesmo que lá as teorias que são aplicadas são bem diferentes do robô. Mas mesmo assim, eu gostei muito desse conto. E o último, assim, gente, eu gostei por tudo que ele aborda, né? O básico que é o conflito evitável. Eu gostei pelo tema que ele aborda, mas eu não gostei muito da narrativa, porque eu achei a narrativa bem lenta. Aqui nós temos o coordenador, que é um cargo político conversando com a doutora Susan, porque ele está preocupado com alguns dados e aspectos relacionados à economia, dados que podem estar sendo fornecidos erradamente e que possam interferir no funcionamento das máquinas. No decorrer dessa conversa, eles vão vendo como que as três leis vão se aplicando ali, como que elas vão se ajustando, né, a tudo que se passa na vida dos humanos. E eu achei bem legal a conclusão desse conto, mas a narrativa dele é bem lenta, né, porque passa esse coordenador conversando com algumas outras pessoas. Então, meio que você fica só sentado assistindo pessoas conversando. Mas, no final das contas, esse é um excelente livro de ficção científica. Ele pode não ter tanta ação, muita coisa assim. Ele é mais conversa, situações do dia a dia, onde a humanidade convive normalmente com os robôs. É uma coisa, assim, diária. Você vai vendo a aplicação das três leis, como que esses robôs se comportam, desde os mais antigos até os mais evoluídos. E foi uma leitura muito agradável. Para um primeiro contato foi ótimo. Eu fiz várias marcações no livro. Mas, enfim, já está meio tarde. Eu vou ver o filme amanhã, e depois eu converso com vocês sobre ele. Bom, gente, eu terminei de assistir ao filme O Robô. E eu tenho que fazer algumas considerações para vocês, mas podem ficar tranquilos que eu não vou dar spoilers, tá bom? A primeira coisa que vocês têm que saber é que a história do filme é uma história completamente nova. Ela se passa num universo semelhante ao que o Isaac Asimov criou, né? Nessa questão de os humanos conviverem de forma harmoniosa com os robôs, desistirem das três leis da robótica. A empresa que fornece os robôs tem algumas citações de nomes de personagens também, mas é uma história completamente diferente. Aqui nós temos um policial, que é interpretado pelo Will Smith, e ele tem um certo preconceito com os robôs. Ele não é tão a favor, assim, de deixar os robôs terem tanta autonomia e presença no dia a dia das pessoas. Em um determinado dia normal de trabalho, ele é chamado para investigar um suposto assassinato dentro dessa empresa aí que constrói os robôs. Então, logo de cara, nós percebemos que ele suspeita que aquilo não foi um suicídio e sim um assassinato, e que ele suspeita até mesmo dos robôs. Por eu ter lido o livro, eu imaginei certas coisas que poderiam estar acontecendo ali na trama, mas pouco tempo depois eu percebi que seria completamente diferente, porque a produção do filme decidiu usar apenas a base do livro do Isaac Asimov, e eles queriam mesmo era construir um filme de ficção científica, mas que fosse voltado para a ação. Então, assim, se você quiser comparar o livro com o filme, provavelmente você não vai gostar, você vai achar uma péssima adaptação. Mas eu vendo que a produção queria fazer, que era um filme de ação, eu achei que ficou legal. Mesmo que eu ache que, em certa parte, eles modificaram algumas teorias do Isaac Asimov, né, que apresenta no livro. Mas, assim, eu entendi que a proposta era ser um filme de ação. Porque, assim, gente, filme de ação de ficção científica vem demais, entendeu? E essa questão da ação do filme, para a época que foi feita, eu achei as cenas bem legais. Tem umas falhas, assim, mas você percebe que foi da época, né, que o filme foi produzido. Até mesmo em questão de efeito especial, por mais que seja antigo, que você veja que não é tão perfeito assim, eu gostei dos robozinhos, eu achei até que eles tinham uma aparência bem simpática, eu gostei mesmo. Então, assim, no geral, ele é um ótimo filme de ação, mas ele é totalmente diferente do livro. E até mesmo o desenrolar da trama e alguns acontecimentos ali, eles divergem com algumas coisas que o Isaac Asimov apresentou no livro. Principalmente em um aspecto que é apresentado no último conto do livro. Eu não vou falar mais de nada, porque eu acho que poderia ser algum spoiler, mas eu recomendo muito o livro para vocês. De verdade, é uma excelente leitura, mas tenha consciência que é um livro, assim, de conversa, dia a dia, sabe? Não é uma coisa muito agitada. Ele é bem tranquilo. É o dia a dia daquelas pessoas trabalhando dentro da empresa que fabrica esses robôs. Também recomendo o filme para vocês. Eu gostei, eu achei bem legal, é um ótimo filme de ação, ficção científica. Mas vocês têm que ter em mente que a única coisa que vocês precisam saber para assistir esse filme são as três leis da robótica que são apresentadas nos primeiros segundos do filme. De resto, esquece que o livro existe, porque é completamente diferente. Porque se você for assistir ao filme esperando encontrar o que você encontrou no livro, olha, não vai rolar para você, porque não era essa a ideia da produção do filme. E, bem, gente, eu vou encerrar esse vlog porque eu acho que ele já deve estar imenso, né? Mas eu achei bem legal compartilhar com vocês, assim, o que eu achei, conto a conto, né, do livro e o filme também. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Assim, eu acho que dá para vocês terem uma ideia melhor sobre o livro, porque nos vídeos de leitura do mês eu acabo não comentando sobre os contos nos livros de contos, sabe? E eu já ouvi muita gente falando por aí que não gosta de livros de contos, né? Mas é difícil você fazer uma resenha de livros de contos porque você acaba não se focando em história nenhuma. É meio complicado, né? E desse jeito, eu acho que falando um pouquinho sobre cada uma, eu acho que eu posso despertar o interesse de alguém, né, em ler mais livros de contos. Porque, assim, gente, quando o autor sabe o que ele está escrevendo, nem sempre ele precisa de um livro gigantesco para contar uma história boa. E, sinceramente, o Isaac Asimov fez isso muito bem. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, qual conto mais te interessou, se você ficou com vontade de ler esse livro. Eu, particularmente, adorei para o primeiro contato, de verdade. Com certeza, eu vou ler mais livros do Isaac Asimov. Ah, aproveita também para me indicar algum outro livro do autor para eu ler, né? Porque agora eu não sei qual livro dele eu vou ler primeiro. E, por favor, quem já tiver lido, comenta aqui embaixo o que você achou do livro como um todo. Me conta aí. Lembrando que vai ter link de compra, né, para esse livro e para os outros livros do projeto de leitura de ficção científica aqui embaixo. Então, por favor, se você desejar participar ou adquirir algum desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, compre pelos links do canal, que isso ajuda muito. E vocês não vão pagar nada mais por isso. E é isso. Eu vou parar de enrolar e encerrar esse vlog. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. E nossa conversa continua aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.